No Facebook da Nativa, um beijo pra todos e vocês vão participar do nosso assunto de hoje. Quero saber o que vocês acham disso. Olha só, um funcionário de uma empresa de reparos domésticos, né, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele foi demitido, demitido, após se recusar a participar de sessões diárias de oração. Eita nóis! É, gente. Pois é, o motivo. Qual o motivo? Ele é ateu e não se sentia confortável nos encontros religiosos. Então a direção achou o comportamento do gerente inaceitável e mandou embora. É um assunto, assim, polêmico. Por quê? Porque a gente tem que imaginar se fosse o contrário. Se você fosse num lugar e tivesse algo contrário ao que você acredita, né? Eu acredito em Deus, a ave acredita em Deus. Se a gente vai num lugar e eles estão cultuando outra coisa que não seja Deus. Lógico, você vai ter respeito. Mas ser obrigado a fazer orações a essa entidade ou a essa outra coisa, talvez não seja tão legal. É, no caso ele aqui, ele participava, né? Ah, ele só participava. Ele participava, mas... Ele não era obrigado. É, não. Ele é obrigado a participar ali. Não precisava ficar orando, ele podia ficar quietinho. Mas parece que nos últimos dias lá da empresa, ele foi convidado pra liderar, né? Essa reunião de oração. Tipo, ler e fazer ali a oração acontecer, né? Exatamente. Mas ele como gerente, ele podia chamar alguém, né? Opa, vem aqui. É. Faz a oração aí. Igual um sabonete, né? Sai assim, igual um sabonete do assunto. Com certeza. Bom, ele foi demitido depois que ele sentiu esse desconforto, né? Chato isso. É, e aí ele comunicou à chefia que não iria mais participar disso. Enfim, e esse caso chegou à justiça, inclusive, viu? Aham. A empresa está sendo processada por discriminação religiosa e é acusada de punir os trabalhadores que não quiserem participar das reuniões, que também envolveu leituras da Bíblia. É, porque ele não acredita nisso. E não é uma igreja, é uma empresa. Sim. Né? Exatamente. É estranho isso. As reuniões passaram a ser obrigatórias, né? Em junho de 2020. E havia chamada para identificar os faltosos. Aí chega lá os funcionários, tem uma lista de presente, começa lá a chamar. Ô, Natália, presente. Herói, presente. É estranho. É mais ou menos isso. E a demissão do gerente não foi a única desse tipo, não, viu? Teve uma representante de atendimento ao cliente que foi demitida em janeiro do ano passado, depois de sentir que as reuniões que duravam quase uma hora, uma hora, estavam se tornando cultos. Isso aí já não é mais uma oração, né, minha gente? Isso aí já é um culto completo, né? E aí ela decidiu parar de participar porque a crença dela era agnótica. É, o fato é... Que estranho. Porque assim, quando você estuda numa escola, existem escolas católicas, escolas evangélicas, aí você já entra na escola, os pais colocam as crianças nessas escolas sabendo que aquela escola é uma escola religiosa. Existem escolas que são laicas, né? Então aí é uma coisa, porque você tá se colocando à frente daquilo, mas isso é um trabalho. Ninguém fala, ó, aqui é um trabalho 100%, aqui a gente é católico, aqui a gente é... Não existe isso. Ou seja, o dono da empresa, né, é religioso... É estranho. E tem essa, sei lá... Então ele tinha que ter um pudor pra contratar. Uma tradição, vem no começo, vai lá e eles têm uma oração... É estranho, uma oração, beleza, mas uma hora é uma coisa estranha, né? É, é complicado. Diferente isso, nunca vi. É um assunto complicado, né? Nunca vi isso na vida. Eu também não. A Camila falou assim, olha, poxa, é mega chato isso, né? Onde fica a vontade do outro e o respeito ao próximo? Enfim. É, se fosse só uma oraçãozinha, ele ficaria ali, de boa. Se já é o costume da empresa fazer sempre... Eles fizeram isso e tal, eu acho que no começo você já percebe. Então a pessoa já tá sabendo, ele já era o gerente da empresa. É, já fazia um tempo que tava ali, talvez, né? Eu imagino, né? Ou, enfim... E aí ele foi, depois ele começou a sentir o desconforto. Não queria mais participar, talvez, não sei. Ah, acho que ele não queria falar, fazer oração. Por ser ateu, né? Por não acreditar naquilo. É difícil, hein, isso? Tinha um professor meu? Eu vou falar, vou explanar aqui. Vou falar, porque se ele... Professor de um amigo meu? Professor fulano. Eu tinha um professor, a minha escola não era católica, era laica, assim. Não tinha uma religião. Mas a gente orava e rezava o Pai Nosso logo depois do hino nacional, toda santa segunda-feira. Aham. E lá cantava o hino, ouviram do Ipiranga? E depois já, né, rezava o Pai Nosso. Coisa rápida. Tinha um professor que eu acho que ele era ateu, sei lá o que que ele era. Ele gritava. Isso, orem mesmo, pecadores. Desse jeito, ele passava nas filas, eu juro por Deus. Orem mesmo, seus pecadores. Isso mesmo, vocês estão fazendo certo. Sabe com aquele tom de ironia? Sim. Eu me sentia tão péssima e tão mal por aquilo, por ele fazer aquilo. Cara, se você não acredita, tinha um professor que simplesmente se retirava. O meu professor de filosofia, ele só se retirava. Não quero participar da oração. Ele ia pra salinha dos professores e tá tudo bem, mas esse não. Ele falava, 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 era toda segunda-feira. Até que um dia a mãe de uma menina foi até a escola perguntar o que que tava acontecendo com esse professor maluco. Doido, doido, doido de pedra. Doido, doido. Eu ficava muito chateada. Eu ficava, nossa, que chato, né? Se você não acredita, ele podia ir fazer igual o outro professor educado, né? Se retirar. Muito chato isso. Você impor o que a outra pessoa tem que sentir. Porque ele é uma figura importante, né? Eu achei estranhíssimo. Eu achava estranho, mas não ia falar nada, né? Eu acho assim, é um assunto delicado, complicado, né? Enfim, mas eu acho que tudo resolve na base da conversa e do respeito também. Olha o Maicon, é verdade, vai ter que começar a pôr a religião no currículo. Tipo isso, Maicon. Vai ter que começar a colocar. Eu, particularmente, eu não me importo, né? É de participar. Se eu já não acredito, pra mim, aquilo é simplesmente um, sei lá, uma conversa. A oração é uma conversa que você tem com Deus, né? E se eu não acredito, as pessoas estão ali, perdendo ali o tempo delas, tal. E de boa, né? Vou ficar aqui uma hora sem fazer nada? Ótimo! Tranquilo, vamos lá. Vamos participar. E pra mim não vai surtir efeito nenhum, porque eu já não acredito. Sim. Entendeu? Agora, isso eu acho que não me faria, eu no meu caso não me faria ficar desconfortável a ponto de gerar, sei lá, um atrito, conflito, pra ser demitida. Eu também não, eu adoraria ficar uma hora. Tanto faz. Pra mim, se eu chegar aqui na empresa e quiser fazer uma oração, nós vamos fazer. Se quiser fazer qualquer outra coisa, vamos fazer. O que tiver pra fazer. Vida que segue. O que tiver pra fazer, graças a Deus, tem emprego, né? Mas assim, tem gente que se sente desconfortável, sim. Tem gente que se sente, é verdade. Né? Não é? No caso, tenho pessoas da minha família que não participam de oração católica, né? De outra religião que não seja dela. De outra religião que não seja dela. Ah, eu sou super tranquila. Eu até quando eu frequentava a igreja, né? Até quando eu frequentava a igreja, eu ia com a minha avó na igreja católica, participava das missas com ela. É. Isso não faz eu descrer no que eu creio e, enfim, nada a ver. Não tem nada a ver. Mas... Mas tem gente que se sente desconfortável, sim. O que que você acha, hein? Conta aqui pra mim. Bora participar aqui no nosso WhatsApp. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Se quiser participar aqui também no nosso chat, na nossa live no YouTube, pode escrever aqui também, que daqui a pouquinho a gente vai comentar, tá? Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. E tem presente, né? Tem presente bom hoje, viu? Já vi que tem gente que olha live antes e já sabe o que que tem de presente. Porque já mandaram aqui no nosso WhatsApp. Eu quero quatro ingressos pro Wet n Wild. Eu quero quatro ingressos pro Wet n Wild hoje, viu? Quatro ingressos pro Wet n Wild. Então bora participar. Manhã.